Em 2022, completa-se 10 anos da Lei de Cotas que reserva no Brasil vagas para alunos de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. Essa lei agora passa por revisão no Congresso, podendo ser renovada por mais um período determinado e até tem risco de acabar. Neste episódio, vamos falar da importância da Lei de Cotas e tirar alguns preconceitos que as pessoas têm em torno deste importante e necessário projeto. Lei de Cotas é daquelas questões que não são explicadas e por isso algumas pessoas acabam caindo em discursos de gente que é contrária. Em muitos dos casos, pessoas que são racistas que ficam se posicionando de forma negativa ao tema. Mas a lei é fundamental por uma questão que você certamente já ouviu falar em algum momento, que trata-se de reparação histórica. Afinal, os pretos no Brasil foram escravizados até 1888. Mas não é só isso. A primeira Lei de Educação no Brasil, de 1837, proibia negros de irem à escola e isso se manteve por décadas. O resultado foi que em 1940, menos de 20% dos pretos com mais de 5 anos no Brasil eram alfabetizados, enquanto a taxa de homens brancos era superior a 50%. E obviamente a história se repetia em todos os outros níveis de ensino. Não o suficiente, em 1968 ainda tivemos a Lei do Boi, no qual existia uma cota de 50% não para pobres, mas para filhos de fazendeiros, donos de grandes terras. Portanto, é toda esta reparação que é necessária hoje e também para os próximos anos. E o foco nas universidades é importante pela questão da referência. E este é o segundo grande motivo de se defender a Lei de Cotas. Tem um ótimo vídeo do MV Bill, num programa Altas Horas, que fala perfeitamente sobre isso. Lá ele explica como sua família ficava mais satisfeita de ver ele trabalhando na feira, levando dinheiro para casa, do que tirando uma nota boa. Porque na história daquela família e de pessoas ao redor, com a pele da mesma corda dele, eles não conheciam ninguém que tinham tido uma ascensão na vida através dos estudos. E você branco, seja pobre ou rico, pode entender isso. Basta querer, basta olhar para o lado. É só observar quantos professores pretos você já teve no ensino médio ou na faculdade. Quantos médicos pretos já te atenderam, quantos advogados pretos, engenheiros e aí por aí vai. Com as cotas, isso muda. Primeiro porque o estudante sabe que terá uma porta para ele entrar, o que pode estimulá-lo a seguir nos estudos. E também por ele enxergar que ele realmente pode seguir uma profissão em um nível superior. Porque a menos que você considere que o preto seja inferior, e aí temos um problema, pois estamos falando de um crime, você tem que entender que esse racismo estrutural, histórico, que faz com que tenhamos menos pretos nos cursos de Direito, de Medicina e de todos os outros cursos da faculdade. Portanto, não é nenhum favorecimento, e sim uma proposta que tem o objetivo buscar a igualdade, e que aos poucos tenha alcançado isso. Em 2019, depois de sete anos da Lei de Cotas e 15, desde que foi implementada na UERJ, que foi uma das pioneiras no país, pretos e pardos correspondiam a 50,3% dos estudantes do ensino superior. Uma proporção muito mais próxima do que é a da população geral do Brasil. Além disso, em 2012, antes da Lei de Cotas ser aprovada, apenas 8,8% dos jovens entre 18 e 24 anos frequentavam ou concluíram o ensino superior. Já em 2019, era de 18,3%. Pouco ainda comparado ao de brancos, que era de 36,1%, mas sem dúvidas um crescimento. E para quem diz que só garantir a vaga não é o suficiente, porque os cotistas não vão conseguir continuar no curso, saiba que a média de estudantes cotistas que permanecem é maior do que as que entram pela ampla concorrência. Isso ocorre em quase todas as universidades, e como exemplo, temos um relatório recente da UERJ, que mostrava que 42% dos cotistas concluíram o curso, enquanto somente 30% dos estudantes que entraram pela ampla concorrência se formaram. E vale lembrar que a Lei de Cotas não é apenas para pretos e pardos. A lei determina que 25% seja reservado para pretos e pardos indígenas, e os outros 25% para alunos com renda inferior a um salário mínimo e meio per capita. Por isso, é fundamental defender que a Lei de Cotas siga, porque ainda tem muita desigualdade para combater no Brasil. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu! O que é isso.